Salve galera, mais um capítulo da série Knife or Die, sempre trazendo novas facas, novos canivetes e sempre tentando trazer canivetes e facas com um bom custo-benefício. Esse é o caso dessa marca aqui que a gente está testando agora, que é a C.H. Knives, que é a C.H. Knives, né? A C.H. por causa do criador, que é o Changping, certo? São facas chinesas de Yangjiang, certo? Não sei se eu pronunciei correto, mas o nome é esse. E nesse caso é o Butcher da C.H., que é essa faca diferentona aqui, que é um cutelo de bolso, certo? É um liner lock, mas totalmente portátil, em bola tenha quase 30 centímetros de faca, tem os seus 28 centímetros, abertura assistida, certo? Liner lock muito resistente, 4 milímetros de dorso, certo? Muito afiada, uma faca muito afiada, certo? Com essa curvatura fighter, para você ter essa segurada mesmo de faca de luta, certo? Essa pegada de faca de luta aqui, então é muito interessante. É uma faca diferente, você não encontra esse tipo de modelo de cutelo em qualquer marca, certo? Então aí minhas sinceras homenagens ao Changping, que faz essas facas excepcionais, a um custo muito menor do que as facas de marcas famosas, americanas ou europeias que a gente tem por aí, certo? E é uma faca que eu gostei muito, acho muito interessante, intimidatória, certo? Pelo tamanho, pelo formato, não é todo mundo que consegue tirar aí um cutelo de bolso.